Música Alguns anos passaram, tempos atrás, mesmo aonde estiver Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Eu vou lutar, será que o dia vai mudar? Não posso parar, não posso parar Posso parar Não vou parar